. 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 É psicológico, eu sei que consegue Com certeza, com certeza O bicho me dá um hit, eu tomo um 70 de... Não dá muito, tá tudo bem Né? Calma aí, eu tento ficar rápido Eu acho que ela é uma peconselha, viu? Só acho Meu Deus do céu, quanta de gente ali De gente Eu vou falar o bicho, né? Podia ser... sei lá Podia ser a pia, né? Eu não sou o inseto Eu já tinha um caderno, fogo-se Vamos tomar hit simples Caralho, velho Caralho! Vem fudendo Era só fazer isso o tempo inteiro O bicho de Hades O bicho de Hades O bicho de Hades É o que é o primeiro O próximo Eu vou tomar o bicho do bicho Minha chão O que me dá o poder O poder Para trazer o meu filho Para mim Toma aí, gente Porra Chifre da plenitude E a vida da plenitude O que você acha? O que você acha? Isso, isso, isso O que você acha? O que ele acha? Meu Deus do céu, tem muitos ciclocos. Tem muitos ciclocos. Caralho, é só ciclocos aqui? Ai, filho da puta! Mano, aparece bola, pelo amor de Deus. Aparece. Mano, eu ainda nem coxei no outro sem armadura. Mano, eu ainda não coxei no outro. Mano, eu ainda não coxei no outro. Mano, eu ainda não coxei no outro. Ai, que ótimo. Não. Ai, 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 ai. Não coxei no outro. É só um minuto. Não coxei no outro. Não coxei no outro. Não coxei no outro. É só um minuto. Não coxei no outro. Eu construí. Minhas calculações são completas. São acurais. Não tem dúvida da minha lojalidade. Final de ano? Mano, talvez... Talvez eu compareça. Talvez você seja sábio, né? Eu não saio de casa. Eu não gosto de ficar muito tempo fora de casa. Ainda mais final de ano. Natal é ano novo. Eu gosto de ficar com família, sabe? Família. E aí? Duplingame. Mano, ele não faz mais... Hum... Vamos sentar a doping aí. Gorgona. Só falta uma gorgona. Cara, só falta uma gorgona. F***, cara. Caralho. Tô bem, tô bem. Tô bem, tá, gente? Vá. Tô. Tô bem, tá, gente? Tô bem, tá? Tô bem, tá, gente? Nossa senhora, gente. É muito bom matar ele, para tomar essa soca e bomba. Eu não sei nada, não desistei. Meu Deus! Puta que pariu, que porra é essa? Mano Vocês não ficam cegas, não? Morri Cara, que timing, né? Mas que timing Elas tiveram o tempo inteiro Pra fazer isso e só fizeram quando eu tava no ar, mano Acabou, né? Calma que eu tô medo de cair E se eu cair mesmo Morreu na fuga, só falta um Caralho Só falta um mago Opa, voltou, calma Aí Cinco mil Esmagador Oito mil Mano, eu achava que ia demorar um monte pra Pra pegar Pra pegar Pra pegar nível no negócio Mas não Tô bem rapidinho Será que é porque tá no difícil e não no muito difícil? Tem que ver se tem isso Morreu? Morreu? Morreu E se eu voltar aqui e precisar? Não, é bem difícil de eu voltar aqui, na verdade Ai, caralho Ai, caralho Olha ela A mamãe 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 Velho Eu tava cheio de vida já Não, ok O que eu vou fazer com esse rato Morri Velho Mano, eu tava com a vida inteira cheia E eu morri E eu perdi tudo De alguma forma Eu não sei como Corre Entra Corre Minha É Foi E Vamos lá. Mano, não. Mano, eu travei na porra. Caralho, velho. Eu travei na pata dela, porra. Travei de novo. Meu Deus do céu. Não sei como eu não tomei isso. Ué, eu quebrei isso já? Não sei como eu não tomei isso. Não sei como eu não tomei isso. Não sei como eu tomei isso. Mano, será que eu posso ir lá pro outro lado? Eu não consegui ir pro outro lado, velho. Mano, eu tava tentando atacar do outro lado. Eu não consegui ir pro outro lado, velho. Caralho, cara, eu fico travando na pata dela, velho. E aí, tchau. Enfim Caralho 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 Eu nunca mais vou pegar gorgona na minha vida Meu Deus do céu Ai foi foda Por que ele gira? Por que ele não é uma pessoa normal? Ai foi triste Isso foi bem triste Eu não vou pegar Eu não vou pegar Deixa ela viva né, vai que ela me ajude Eu nunca peguei a esposa 3.000 Ixi Ixi Ai eu fui pra cá Calma Salvo Ai eu chequei pra cá né O clima Eu não sei 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 o senhor e aí eu e eu vou ser o meu filho, meu lindo Icarus, ah, bom, bom, você tem o Icestorm, o Scorpion deve ser derrotado, o Icestorm, isso é o segredo do Labyrinth, para escapar nós devemos reunir o Labyrinth, bom, bom, você já começou, eu vejo os cubos mudando em lugar, agora, uma vez dentro, você deve usar o herói de Boreos, é o católico que conduz o Labyrinth, você não, mas você, mas você, o que você fez com meu filho, meu filho, onde está meu filho? seu filho está morto, Daedalus meu filho, meu filho, meu filho, não, não, não eu tomo o herói de Hades, o fogo e o Icestorm, para criar o poder do Labyrinth, criar o poder o poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder o poder de destruir o rei de deus e morreu, o rei dos Deus, que me abriu o ministro, ele é que vai ter minha última górgona né é meu deus aleluias com bons olhos finalmente cara isso aqui não pode um jogo de atento da vida para os players não chora cara Não sei Ah velho Esse espartano é uma bombada, né? Não sei E aí E aí E aí Um gigante gigante ai ai eu não só quero ver quando vai ser o zeus quando eu matar quando eu lutar com o zeus eu sou e f... perra não eu sou e f... perra não ok mano sai daqui olha só e nem tem mais animaçãozinha bonitinho ó puta que pariu que que é isso ah mano caiu 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 vai menino oula Ué Tá bom Mano, uma porrada eu matando uns cachorros Não faço Eu não preciso pegar de novo Vida Eu não preciso mais gastar tempo pegando isso Eu só preciso Eu já oquei tudo, né? Eu já me cortei de ferro Só tem esse aqui Não dá Não dá É, vai lá agora É, vai lá agora É, vai lá agora Eu não vou deixar Oi É, tá bom É, tá bom Vai logo, caralho! Vai logo, cara! 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 É vira, mas não é para o lugar que eu quis, né? Imagina eu ver esse bagulho caindo com o barro esmagado. Seria bem bruxo. É isso? E aquele bagulho ali? Esse lugar aqui é chato pra caralho. Filha da puta. Mano, é esse lugar mesmo. Espero do fundo do meu coração que não tem aquele bicho chato lá. Afro-bracista. Sai! Sai! Pode virar. Gente, eu vou até pintar o meu. Eu vou até pintar o meu. Eu vou até pintar o meu. Seis quatro. Seis quatro. Coat de pintar o meu. Quar de pintar? Eu sou uí. Plane. Eu sou eu. Eu sou eu. Me pro. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sei. O que é isso? 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 Tchau!